Fala galera, eu sou o David Jones e você tá no meu canal E galera, a gente vai jogar hoje Um jogo polêmico Pra não dizer o mínimo, pra não dizer o mínimo Pra se dizer o mínimo O jogo é o Mighty No. 9 Esse jogo já saiu há um tempo, esse jogo foi feito pelo mesmo criador do Mega Man E todo mundo falou que se joga uma merda Porcaria Eu não joguei, mas Eu não sei, o que vocês acham? Vocês acham que se joga uma merda? Não sei, a gente vai ter que descobrir agora Eu vou jogar no teclado Não sei como é que vai ser isso não, mas vamos ver como é que é Tem novo modo de jogo Eu gosto muito de Mega Man, então se o jogo for uma merda eu vou ficar puto Já tô logo avisando Mande pra mim sugestão de jogos na hashtag TavaJonas, tá certo? Eu tô olhando todo dia a hashtag e vendo os jogos que vocês mandam lá E dando uma olhada e aí tal, eu escolho e tudo E é isso aí, vamos lá É o ano atual Tecnologia robótica tá bombando Uma nova era de paz e prosperidade Você sabe que isso é mentira Você sabe que quando a gente tiver tecnologia de robô assim eles vão matar todos nós É verdade Aí a violência só rola nesse coliseu Que os robôs lutam Interessante Falou que algo aconteceu O que aconteceu? Você não sabe nem eu Olha aí ó Esse é o Mighty No.9 Tá pegando fogo o bicho Ele pode se desmaterializar assim, gostei Foi Tá, e agora? Ó o médico Professor Ah não, o nome dele é Beck Eu pensei que foi o Mighty No.9 O que aconteceu? Caos Ah, é o Dr. White sim Ah, era o O antigo era o Dr. Light Esse é o Dr. White Muito bem, temos que ver os controles Ó, aqui anda Ah, o mouse eu ataco É só clicar com o mouse Mover o mouse não adianta nada Tá Muito bem É o Mega Man, né time? Não me diga E tem Double Jump? Não Ctrl faz alguma coisa não Shift faz alguma coisa não Por enquanto não faz nada Dá pra quebrar isso aqui? Quebra Pô, esse Sound Design é meio tosco, hein Beleza Tutorial, tutorial Tranquilidade Ó, o presidente declarou Declarou estado de emergência Por quê? Porque os robôs vão matar todos nós Exatamente Os robôs saíram de controle O que que eu tô falando pra vocês? O que que eu tô falando? Tá bom Ah, essa empresa é o que mais fez robô e tal Vamos lá agora Meus amigos americanos Fiquem tranquilos Ah, esse é os Estados Unidos Ah, esse é o bandido Esse Mr. Grey Olha a cara, olha a cara do meliante Do vagabundo Cara de pau Dá uma olhada É o meliante do jogo Não, é culpa nossa A culpa é do Dr. Blackwell Ah não, não Fazendo tudo pra É culpa do Blackwell Eita porra Ó o Avi Avi é o comandante Abilton? Ah, ele tá falando Os acidentes estão acontecendo em todos os lugares E tal, tal Uma merda Ah, Mighty No.6 Cadê os inimigos? Aí, ó Robôs loucos Opa Aí, tá todo mundo fora de controle Esse é um botão de segurança Então, bora matar Vamos lá, Beck Ah, o botão direito do mouse Ele faz isso aqui Gostei Puta Eita porra Eita É aquilo ali que é vida Peraí Ah, eu tenho que dar o dash no ar Opa Eita, eita Mas tem alguma coisa aqui atrás? Será? Ó, tem coisa aqui Viu? Falei? Porra, moleque Não é de onde Eu jogo Jogo plataforma faz tempo, rapaz O Mega Man É outro Esco E se eu der o dash Beleza Tô ganhando pontos aqui Que eu não sei pra que serve, não Destruir todos os inimigos Mata Pimba Foi Eita porra Que isso Morreu Eita Peguei geral Eita porra Ó, agora Agora tunou minha Minha parada aqui Eu tô tunado Eu tô tunado Ai, merda Vai, me dá Me dá Pimba Pô, essa dash é irada Como é que eu desço? Como é que eu desço? Ah, tá Vamo lá Matei Aê Aê, merda Vamo lá, calma Muito bem Aê, merda É É Estunt Kill Aquele troço rosa Eu não sabia Não sabia Pelo menos eu não vou ter ir muito longe Toma Me deu um treco aqui Que isso? Me deixou com nada? Ah, eu vou te falar Ó, robô Uma unidade de demolição Vamos matá-lo Ó, esse é o chefe Merda Caramba, e agora? O que eu faço pra fugir disso? Ai, merda Ah Ah Como é que eu fujo disso? Ai, merda Eu não sei como escapar disso, mané Mas tudo bem Acho que eu consigo matar Sem isso aí Vai Ih O que eu tô fazendo? Cara Eu não sei jogo tão ruim, não, mané Achei jogo maneiro Assim Óbvio que não Esse cara conseguiu tipo 10 milhões de dólares Pra financiar esse jogo É claro que não chega isso E nem chega perto De um Mega Man X4 Por exemplo Tudo bem Mas não é horroroso O vagabundo tá falando Que o jogo era um lixo Tudo bem Acho que não Essas animaçãozinhas Tão bem tosca O voice acting Tá esquisito Tudo bem Tem tudo, isso aqui tá horroroso Isso aqui, ó Olha que porcaria Mas a hora do gameplay Não é tão ruim É meio travado Como eu falei Mega Man X4 X5 É infinitamente melhor Mas Não é isso tudo de horroroso também Eu só queria passar isso Eu não quero escutar Ah, posso apertar o ESC? Olha que maravilha Descobri um botão mágico aqui Que, ó Challenge Solo Leaderboard Não, eu quero Vamos lá Pra onde eu vou? Bom, vamos lá Vamos botar então Cadê? 4 Ó Ah, tá aqui, ó Temos vários inimigos É, que nem Igual os de Mega Man Tem cada inimigo De uma parada diferente Ó o Ave Ó o Ave São todos os robôs dele mesmo Viraram loucos Essa aqui eu já completei Então vamos na ordem Pairogen O cara do fogo Fogo Vai Sim Bora Eita porra Sempre é bom ver se tem alguma coisa atrás Regra K Eu quero que eu estou torçando Ah, a gente tem que achar o Mighty No.1 então É cada um Ué, ah Pimba Ai, merda Pô, esses, esses, esses bagulhos aí são chatos, hein Pô, queria, podia ter um Double Jump, hein Eita Quase que eu caio Mas a Dash é maneira, o boneco vai que vai Traz-a Aqui nós vamos Vai Galera Merda Ah, tá Traz-a Traz-a Eita Tá chovendo Caraca, tomou muito dano, mané Ai, meu Deus Traz-a Eu tô pegando fogo, bicho Eu tô tomando um pau, hein Eu sei, eu tô muito gay, claro Muito gay Tô tomando um pau, bem grande Ih, já é o, já é o inimigo? Pyro Eu tô com a morte, olha a cara do boneco aqui Pyro Pyro Pyro, wait Pyro, wait Ah, que ótimo Morri É, eu tava com nada de vida, né Vai Vai Bring it on Ai, merda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fudeu Nossa Senhora Consegui, consegui Eita porra Explodiu tudo Ah, não Me enganaram no buraco, cara Vamos lá Eu fumo Porque não tem mais por onde ser pro Hugo Game over Game over? Como assim? Mas aí, eu vou terminar aqui mesmo Já fizemos, já gravamos bastante Eu achei o jogo legal Não é maravilhoso Mas não é horroroso Como tá falando Eu acho que o cara com mais de 10 milhões Devia fazer um negócio melhor Devia, com certeza Mas não é essa porcaria toda Que todo mundo fala Tá uma porra Eu acho que o cara com mais de 10 milhões